Sua irritação não solucionará problema algum. Medite na grande vantagem de não irritar-se, para não prejudicar sua saúde. Se você não se irritar, seu interlocutor voltará aos poucos à serenidade, e todos poderão entender-se. Seja calmo, pense bastante antes de falar, e não se irrite, porque a irritação não pode solucionar nenhum problema. Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino